No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Produtores rurais decidiram na tarde desta segunda-feira, 7 de agosto, em reunião, realizaram manifestações às margens da BR-116 a partir desta terça-feira. Ainda que de forma pacífica, os produtores também atuarão através de parlamentares para que haja pressão pela retomada da CPMI do endividamento, que investiga as cobranças abusivas de impostos. O presidente do Sindicato Rural de Itapes comentou o atual cenário federal e a pressão que os agricultores sofrem com os impostos do governo. A situação do país é crítica. Apesar da inflação estar contida, os produtores rurais, em especial os caminhoneiros, estão perdendo a sua renda. Nós temos a questão do fundo rural, nós temos a questão do aumento dos combustíveis e o sindicato fez esse convite aos produtores do município e também os nossos produtores vizinhos de Sentinela, Camacuã, Sertão, Barra do Ribeiro. E depois de uma longa reunião, decidimos aumentar esse nosso descontentamento, levar para a população o nosso descontentamento com essa questão e questionar a população. Porque se você, cidadão, tomou café hoje pela manhã, pense que alguém tirou esse leite de uma vaca, que alguém produziu esse trigo. Se você almoçou hoje, alguém produziu esse arroz, esse feijão, essa carne, esse frango. E o agro tem sustentado esse país ao longo dos anos e tem pago uma carga tributária muito grande, muito pesada e não vem aguentando. Está se passando para o governo federal, está se passando para a sociedade que o agro está muito bem, mas na verdade não está. Nós, como produtores, estamos nos endividando, estamos sustentando esse país, mas em sacrifício da nossa família, dos nossos negócios, daquilo que se adquiriu ao longo dos anos para poder colocar o alimento. Então é esse o sentido que nós vamos, amanhã de amanhã, colocarmos algumas máquinas, alguns caminhões no trevo de acesso a TAP, na BR-116, conhecida como esquina de TAP, para levar para a população o nosso descontentamento para que isso chegue em Brasília, porque a situação está difícil. E aí